Salve família, da hora, Balneário Cassino aqui em Rio Grande, em Rio Grande do Sul Estamos no Moles no Cassino, Moles na Barra, aqui estamos com o Fragoneiro aqui, parceiro Dentinho Dentinho, da hora meu irmão? Dentinho, como é que funciona aqui, meu irmãozão, essa pegada aqui da Moles aqui, meu irmão? Os pôles foram feitos para espalhar os grãos, fazia pacotearia no canal, aí eles fizeram os pôles, os pôles do oeste E aqui eles fizeram quatro quilômetros de pedra, as pedras, aí foi feita pra lá, mas eles não tiraram os pôles do canal Isso é, o pôles do pôles do pôles, aí eles fizeram quatro quilômetros, pragaram o meio do canal para poder espalhar os grãos E no final da obra ficou, tipo, o próprio engenheiro, fez os caminhos Que bacana, e esse trampo de vagoneteiro aqui, cara, é progresso pra vocês, é o trampo que tem pra vocês na cidade? É, é o trampo, agora virou... É, de segunda a segunda? O ano todo Certo, meu irmão Certo 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 Certo, certo aí tio, da hora, da hora, manda um dentinho aí, progresso aí, certo? Ó, que da hora, vagoneteiro aí e tal, trouxe eu e minha patroa, certo amor? Certo Aqui em Mores do Cassino, fantástico, rolê da hora, você vem pelo vagão, na vagoneta, na vagoneta com esse carrinho aqui ó Aí vocês podem, vem você, vem o casal junto, vem com pessoas a mais também Cabe quanta pessoa, dentinho? Certo 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 Pessoa, meu irmão, é isso aí E aqui tá a pedra do final do Moles, ó Certo 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 Fim, quatro quilômetros, cara, de Moles É isso aí Certo 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 Certo